Saiu o vídeo de revelação do próximo classe S que nós teremos aí para o mês de fevereiro. Então, fevereiro ou março, não sei quanto que deve chegar aí por causa do banho da Seraphina, mas tudo indica que deve ser o Asmita de vídeo. Então, vamos teorizar um pouquinho do que o Asmita pode ser capaz também. E vou apresentar pra vocês o vídeo e o texto que eles chegaram a traduzir referente ao easter egg do novo personagem. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenksan, que é Awakening. E nem acabei de acordar, então, chegando aí com essa notícia muito boa aí pra gente. Deixa eu mostrar aqui o vídeo pra vocês, né? E bora lá! Enfim, acabou. Bem curtinho, então, pra gente, né? O que que acontece? Aqui, saiu, eu trouxe pra vocês alguns dias atrás, esse vídeo onde eu teorizei as novas imagens que saiu, né? Onde eu revelei que o Degel e o Nietzsche, eles seriam parte do modo história da Seraphina. E saiu também essa moldura, né? De virgem, que vocês podem ver, tem um detalhe de virgem aqui, né? Da ombreira de virgem. E aí eu falo aqui que tem grande chance de ser o Asmita graças a essa moldura. E saiu também aqui, nós podemos ver que tem também a mesma ombreira do cavaleiro de virgem. Outro detalhe que a gente percebe que tem um cabelão, característica da galera de cavaleiros de virgem. E também temos o dedinho, assim, e característica também de cavaleiros de virgem. Como vocês podem ver aqui, no Chaka de virgem também. No Araia Chique também, ó. Ele vai fazer esse mesmo lance com os dedinhos, né? Olha lá, faz umas paradinhas com o dedinho assim. Deixa eu ver ele no modo normal, como é que é. Eu acho que ele vai fazer a mesma pose, acho que ele vai fazer a mesma pose. Ah, ele faz o lance assim com os dedinhos. Então, pegando aqui também no Google, tem essa imagem. É um... é imagem de fã, né? Não é imagem oficial, que eu não consegui achar uma imagem oficial. Com o dedinho aqui também. Outra com o dedinho aqui também. Não sei se essa aqui é do mangá. Então, tem tudo em dica que vai ser aí o Asmita de virgem, tá galera? Eu gostei muito do... Que agora eles não fizeram aquela coisa tipo de... Ah, vamos colocar uma imagem meio nada a ver pra galera ficar chutando bem aleatório. Igual foi o Ioros. Foi muito estranho o Ioros. Aqui tá muito mais óbvio também. Tá? E já tava especulando pela comunidade que seria o Asmita de virgem. Além disso, saiu esse texto aqui falando a tradução do que ele diz no vídeo. Então, um aqui. Eu me recuso, deixe-me sancioná-lo agora. Se pensando que é na parte do... Do Asmita, eu acho que é quando o Asmita encontra o tema de Pegasus pro... O tema de Pegasus provar que ele tem que ser um bom cavaleiro pra proteger a Sasha. Então, deixe-me extraditá-lo. Isso aqui eu não sei se ele tá falando para o tema. Na hora que ele usa o... O golpe que fica transportando o tema para as outras dimensões. Alguma coisa assim. E depois eu sou apenas um buscador da verdade. Porque o Asmita, ele é um personagem confuso. Ele não sabe se ele tem que lutar pela Sasha ou não. Saca. E ele luta pelo seu toalho, se eu não me engano. Mas ele não... Ele tá meio assim em dúvida do que ele é capaz. Não me lembro muito bem. Mas ele é um personagem em dúvida. Que depois ele descobre o que ele tem que fazer, né? Ser um guerreiro de Atena. E por aí vai. Então, algumas frases que fazem sentido. Pelo Asmita também, tá? Referente a esses textos. Eu não... Obviamente, agora eu não tô pensando em algum outro cavaleiro que não seja o Asmita. Para tentar colar, né? Coincidir essa frase com o personagem também. Então, se vocês entenderam essa frase aqui para um outro tipo de personagem. Deixem aí nos comentários. E também, agora vamos falar do que o Asmita poderá ser capaz, né? Com suas habilidades. Ele tem sete habilidades. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Obviamente, aqui ele utiliza sete técnicas. Mas ele deverá ter quatro habilidades, tá certo? E se pensar que a gente vai ter o ataque básico com algum efeito também. Mas, bora lá. O primeiro ataque aqui seria o On. Que nós já temos também no Cavaleiro de Virgem. Se não me engano, esse aqui é o Ungu. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Não, ele tem aqui o... Seria mais ou menos o... Eu não sei se o Ungu seria o On aqui do Asmita. Mas o que o On faz? Qualquer coisa... Vocês podem dar um pause aqui, né? Para vocês lerem o que é esse texto. Mas o que o Asmita faz? Utiliza para intensificar o seu cosmo acumulado e expandir com o auxílio do seu colar de pérolas. Normalmente utilizados antecedentes, técnicas como regressão divina. Ao queimar o seu cosmo através deste mantra, o Virginiano atinge e afasta de suas proximidades o alvo pela irradiação provida de sua energia. Eu acho que isso aqui poderia ser um ataque básico, né? O On do Asmita seria somente um... Aqui diz que ele afasta os inimigos, né? Mas a gente pode interpretar como um ataque básico também. O Kahn é uma técnica mais defensiva, beleza? O que ela vai fazer? Lembra um pouquinho a vibe do Shion Sapuri, né? Onde ele vai colocar aí uma proteção nele mesmo e causar uma reflexão de dano. Pode ser alguma habilidade passiva. Esse Kahn dele aqui também eu acho que seria bem interessante. Se ele for um personagem principalmente ainda mais vulnerável, mais papel. E aí utiliza esse Kahn aqui para dar uma sobrevida a mais para ele. Em algum determinado momento ativa essa passiva que ele coloca o Kahn nele. E aí ele sofre esse dano e devolve o dano ao inimigo também. O próximo aqui é a Rengição Divina. Onde a nossa amiga aqui, a Shijima, já tem. E também o nosso Shaka de Virgem tem. Porém ambos são efeitos passivos, né? Porém lá no jogo Lendas da Justiça, temos também o Shaka, a Rengição Divina. Eu acho que o ciclo... Ele vai fazer o que? Ele joga seu Cosmo em uma rajada enorme. Terminamente é uma flor de lótus em direção ao seu alvo. Que chega a destruir uma casa dos Cavaleiros de Atena. Aqui como referência o Shaka, né? Que eu acho que eles estão falando aqui. O que que acontece? Aqui pode ser também o ataque básico do Asmita. Se ele não quiser fazer o On, eles podem usar a Rengição Divina. Seria aí duas técnicas, porque eu acho que a próxima habilidade aqui. Que é o Ciclo das Seis Existências. Seria muito legal. O que que faz o Ciclo das Seis Existências? Pegando lá no jogo Lendas da Justiça. Que temos também o Shaka, a Shiki lá. Essa habilidade do Ciclo das Seis Existências. Ele monta o plano. Ele faz um plano onde tem os seis mundos, né? E cada mundo aí ele vai aplicando um debuff no inimigo. Então, quando ele usa essa habilidade lá no Lendas da Justiça, tem uma hora que ele debuffa todos os inimigos. Quando ele ativa um mundo, um outro mundo, ele vai lá e, sei lá, bufa todos os aliados. É aleatório lá no Lendas da Justiça. Pra quem já jogou, sabe que o jogo ele é automatizado, né? Aqui poderia ser algum efeito passivo também. A toda rodada, no início de cada rodada, o Gualwell Shun MM, ele ativa um dos seis mundos aleatoriamente e aplica um efeito passivo aí no campo. Ou então, ele pode ser a vibe do Exeus, a vibe da Serafina, onde chega a vez dele, você escolhe um dos seis mundos, né? Uma das seis skill 2, por exemplo, né? E aí você ativa um desses efeitos. Eu acho que é muito efeito para ativar para um único personagem. Não sei se eles vão aproveitar esse ciclo das seis existências também. Mas tipo que o Shun de Virgem já não vai ter mais, né? Eles podem aproveitar no... O Shun de Virgem usa o quê também, né? Só se for no Shaka Divino. Mas eu acho que poderia ser a oportunidade de utilizar aí no... Como é que fala? No Asmita. Seria bem legal. O Tesouro do Céu, que o Shaka de Virgem também tem, que é sua habilidade de silêncio. Onde ele priva os inimigos de... Né? De paladar, de... De ver... Então, vai cancelando um dos sentidos dos inimigos. Então, o Tesouro do Céu pode vir como uma habilidade de controle também. Né? Ele tem aqui, ó. Isso aqui, pra quem viu a saga clássica com o Shaka contra o Ikki. É o que o Shaka faz contra o Ikki, tirando aí seus sentidos. Isso tá certo? A próxima habilidade aqui. Selo Conquistador do Mal. Eu, pra falar a verdade, eu não lembro dessa habilidade. Mas vamos lá. Asmita usa um selo para prender no chão todos aqueles que se opõem a Buda. Seja armos ou até mesmo corpos. Né? Que seria alguma outra habilidade de controle também. Então, ao invés deles usarem o Tesouro do Céu. Eles podem usar o Ser Conquistador do Mal pra trazer alguma espécie de controle diferente aí para o Asmita também. E, por fim, temos uma habilidade que o Arashiki tem aqui. Só que também é um efeito passivo que o Arashiki tem. Que é a Invocação dos Espíritos Malignos. Que é onde ele se bufa, né? A principal habilidade aí do Shaka Arashiki. Aqui ele faz realmente Invocações, tá galera? Pra atacar os inimigos, como vocês podem ver aqui. Pode ser considerado um ataque mesmo, né? De Cosme e tal. Poderzinho, vamos falar assim, de uma maneira mais chula. Poderzinho pra atacar os inimigos. Ou pode ser mesmo Invocações aí no campo. Ele faz as Invocações, elas ficam lá. Ataca os inimigos. Ou poderia ser um ataque passivo de assistência também. Toda vez que o Asmita atacar, vai ter um dano. Vai invocar os Espíritos Malignos e atacar os inimigos também. Poder ser uma espécie de Invocação. Eu acho que seria interessante também. Invocações temos muito tempo que a gente não tem um personagem de Invocação no meta. Acho que seria uma oportunidade de ter alguém aí de Invocação. E usar estratégias de Invocação também, né? Juni, que é muito bom pra colocar aí as Invocações nas trepadeiras. Temos o Alone, né? Pra ficar possuído na roda da 1. É interessante ter aí Invocações. Isso aí seria interessante também para ajudar. Enfrentar inimigos que causam dano aleatório. Como é a vibe aí do nosso Afrodite, por exemplo, né? Que causa dano aleatório. Pode acertar também as Invocações. Ou até mesmo pode também incomodar, no caso aqui, um Cano de Gêmeos, né? Então, aqueles ataques laterais que ele faz podem acertar também as Invocações. Incomodando aí o DPS total na luta do Cano de Gêmeos. Então, acho que seria legal ter um personagem de Invocação. E gostaria de ver esses Espíritos Malignos aí no campo também. E aí, galera, o que vocês acham que seria mais interessante para ter como habilidades aqui no Sanctuary Awakening do Asmita? Gostaria de ouvir de vocês também, das suas teorias. Quais habilidades eles devem selecionar e do que elas serão feitas aí no game, tá? Já dei aqui um resumão das possíveis sete habilidades que eles poderão usar. Lembrando que eles ainda podem criar novas habilidades também. Aqui tem alguma habilidade que eu li que ele impede que os alvos revive, né? Porque os Espectros no Lost Campos são imortais e o Asmita tira a imortalidade desses Espectros. Talvez o Asmita também tenha alguma mecânica de impedir revive no game também, ok? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Lembrando que eu não estou garantindo que é o Asmita, mas tudo me indica nas pistas que será o Asmita. Beleza? Se você quiser contar de alguma coisa, deixe aí nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho